É hoje o nosso convidado, Alberto Soares Carneiro, governador do Distrito 1970 do Rotary. Vem falar da conferência que reuniu empresários e especialistas na Universidade do Luziada, no Porto, em debate em importância das empresas promoverem a felicidade e o bem-estar dos colaboradores. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Bom dia. Vamos já falar dessa iniciativa, sobre aquilo que deve ser feito nas empresas hoje em dia. Para já vemos os destaques da imprensa de hoje e quero começar por falar sobre a situação em Itália e neste caso do ministro Matteo Salvini, que quer deportar meio milhão de imigrantes. Por que é que decidiu sublinhar este assunto? Bom, o problema dos imigrantes é um problema que se arrasta e muito complexo. Aliás, atingimos um número recorde de imigrantes e esta notícia é uma notícia preocupante porque por trás de cada imigrante está uma pessoa, está uma família e são as condições humanas e as pessoas fogem, enfim, a instabilidade económica, a instabilidade, enfim, nos países, sobretudo do Médio Oriente, tem provocado um êxodo em massa e que afetam também os europeus. Percebe-se a dificuldade dos italianos porque, enfim, são a porta da entrada para a Europa de muitos milhares, dezenas de milhares de imigrantes. Mas, enfim, o mundo vai ter de encontrar uma solução criando condições, quer de paz, quer de económicas, para que as pessoas fiquem nas suas terras porque ninguém de bom grado quer sair e sair sem nada, muitas vezes, nomeadamente da Síria, sair sem nada para outros países, ainda que a Europa seja uma miragem e seja, e as pessoas possam ter essa aspiração a procurar uma vida melhor. É legítimo, como muitos, muitos, muitos portugueses fizeram ao longo do tempo, nós somos um país de migrantes, não é? E, portanto, temos de ter uma maior compreensão por estas situações, mas, sobretudo, temos de encontrar uma solução, ou ajudando a Itália, ou encontrando soluções, primeiro localmente, para que as pessoas não tenham necessidade de migrar e depois, se tiverem, e se não houver outra solução, temporariamente, temos de criar condições para resolver a vida destas pessoas, porque, enfim, são seres humanos, como nós, e que perdem tudo e vêm sem nada, e nós temos que os auxiliar. E está a ser difícil para a Europa encontrar soluções para esta nova realidade. Sempre houve migração, mas agora os números são bem superiores. Muito, 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 são muitos milhões, enfim, de migrantes, segundo as Nações Unidas, e a Europa tem dificuldades, ao mesmo tempo que precisa de gente, porque nós temos uma natalidade muito baixa, não é só cá em Portugal, é para a Europa toda, temos esse problema, enfim, a médio prazo teremos muitas dificuldades, mas também existe um sentimento de que, bom, todos somos muito sensíveis a estas questões, muito preocupados com os dramas humanos, mas depois, quando nos toca a ter que receber que há alguém, isto é uma desgraça, não queremos tanto, porque isto perturba o nosso funcionamento, ah, que são os nossos empregos que estão em causa, bom, nós temos que ser solidários, o mundo tem que ser solidário, nós somos ricos, não é, na Europa somos muito ricos, e não custaria nada podermos ajudar mais, pode-se sempre fazer mais um bocadinho, não é, são vidas humanas que estão em causa, não podemos refugiar nessa, que são terroristas, não, não são terroristas a maior parte das pessoas, são pessoas que perderam tudo, enfim, nós vemos as imagens da Síria, que são chocantes, não é, as pessoas vêm sem nada, falham sem nada, qualquer um de nós fugiria naquelas circunstâncias, não é? Muito bem, quero destacar também esta informação do que vem no Jornal de Negócios, sobre a maioria dos portugueses que preferem comprar casa, isto porque vão fazendo o pagamento do empréstimo, mas depois no fim a casa fica das próprias pessoas, enquanto que no arrendamento estão a pagar e no fim a casa é do senhorio. Exatamente, mas eu queria salientar esta notícia porque há aqui uma realidade nova em Portugal que tem acontecido por força do turismo, sobretudo nas cidades de Lisboa e do Porto, não é? Que é que as casas têm subido muito, estão inflacionadas os preços, porque há muitos estrangeiros a procurar, enfim... Portanto, agora é uma altura difícil para comprar. Difícil para comprar a casa, isto coloca problemas dramáticos para os jovens, que não têm condições nem para arrendar, porque os preços dos arrendamentos também estão muito elevados, estão pouco para comprar, não é? Portanto, são obrigados a ir para as periferias das grandes cidades, isto é o que acontece. E os outros também têm muita dificuldade, porque, enfim, os preços dispararam muito. Portanto, há aqui um problema novo que nós vamos ter de acautelar, porque senão no futuro, no fim, quando os estrangeiros, isto não durará sempre, não é? O turismo não durará sempre. E um dia correremos o risco dos estrangeiros começarem também a vender e depois não termos população dentro das cidades, o que é dramático para além desta dificuldade. E depois é um problema histórico que nós já nos esquecemos quando a crise começou, que pouco tempo antes os juros estiveram muito elevados, não é? E as pessoas preferem comprar a casa, mas acho que a crise não nos ensinou o suficiente, não é? Porque assumir um compromisso há 30, 35 anos, 40 anos é uma eternidade. Depois aconteceram fenómenos que estão muito na problemática social, quando as pessoas se divorciam, quando se separam, quando um deles morre, assumir um compromisso para 30, 40 anos e depois o outro que fica, passa muitas dificuldades para poder cumprir esses compromissos. Ou quando se deslocam, hoje é um mundo globalizado, os mais jovens deslocam-se muito de terra para terra e depois têm dificuldade, muitas vezes... Portanto, é um compromisso a longo prazo, ao contrário do arrendamento que pode deixar a qualquer momento. E é a regra na Europa, não é? No mundo europeu, é raro que as pessoas, sobretudo os jovens, muito raramente compram casas, não é? Preferem sempre arrendá-las, ainda que os preços até são mais elevados que em Portugal e em muitas cidades, mas preferem isso. E isso tem uma lógica, tem uma razão de ser, não é? Porque as pessoas deslocam-se muito, mudam muito. Hoje não há um emprego para a vida, há trabalhos que se vão desenvolvendo aqui ou ali, onde é necessário, as pessoas estão aqui como estão em qualquer país da Europa ou do mundo. Portanto, isto às vezes pode criar aqui dificuldades como criam no passado e acho que os portugueses não tiraram as delas e ações da crise económica e os juros vão subir, isto é uma inevitabilidade, é mais ano, menos ano. Os juros vão começar a subir e os empréstimos se tornaram muito mais caros e as pessoas terão mais dificuldades depois em cumprir esses compromissos, esses empréstimos que assumiram, enfim, por longo tempo. Falamos também da campanha do Banco Alimentar contra a Fome que decorreu este fim de semana e apesar dos números que foram bons, há uma diminuição na recolha de produtos alimentares relativamente ao ano passado. Eu destaquei isto por duas razões, uma, enfim, particular porque os clubes rotários que existem cá em Portugal participam e organizam muito destas recolhas que são feitas pelo Banco Alimentar contra a Fome, portanto, estamos na base destas recolhas, participamos muito, os rotários participam muito nisto há muitos anos. Mas a segunda nota que queria deixar era que, bom, é aqui um risco de, fala-se aqui, quase 24% de portugueses estão em risco de pobreza, não é? E eu acho que isto é bom que se faça e que se ajudem estas instituições de sociedade social, mas há um problema aqui que temos de resolver, não é? É admissível hoje em dia que quase 24% dos portugueses possam estar em risco de pobreza, não é? E não podemos estar sempre a viver de caridade, não é? As pessoas não podem viver sempre de caridade. Nós temos de fazer alguma coisa para que as pessoas não precisem da caridade, porque a caridade cria uma certa dependência e as pessoas habituam-se a essa caridade e isso não pode ser a solução. A solução tem de ser resolver estruturalmente esse problema, tanto quanto seja possível, nunca se poderá eliminar a pobreza ou o risco de pobreza, mas nós temos de fazer mais do que isto do que nos limitarmos a fazer campanhas de solidariedade, de apelar ao bom coração que os portugueses têm, são sempre sensíveis nestas causas, mas nós temos de procurar resolver estes problemas lá na origem. do problema, não é? Exatamente, isso mesmo. Muito bem. E está cá para falar sobre a conferência que reuniu empresários e também especialistas na Universidade de Lusíada no Porto, isto sobre a nova realidade das empresas, aquilo que devem fazer para uma maior eficácia e estamos aqui a falar de promover a felicidade e o bem-estar dos colaboradores das empresas para um melhor produto final. Bom, eu só vou dar aqui uma pequena explicação prévia, porque as pessoas não estão familiarizadas com estas questões da organização administrativa do Rotary, não é? Portanto, o Rotary International está em 210 países e depois não está dividido por país, mas por distritos rotais. Portanto, um certo número de clubes e um certo número de sócios fazem um distrito rotário. No mundo existem 539 distritos rotários e cá em Portugal temos dois. Portanto, da batalha para o centro e para o norte é esse distrito que eu sou o governador. O governador é o administrador do Rotary International para esse distrito, não é? Portanto, e eu sou durante este ano esse administrador. E uma das obrigações que nós temos é visitar os clubes rotários. No caso, são 90 clubes que nós temos cá no nosso distrito do centro do norte. E eu tive a preocupação este ano de visitar empresas, enfim, que fossem bons exemplos de empreendedorismo, de dinâmica, de investimento, de tecnologia até, de exportação. E visitei 170 empresas ao longo deste ano. Tenho uma perceção muito completa sobre o que é o tecido empresarial que há nesta zona do centro e norte de Portugal. e tive a oportunidade de encontrar empresas maravilhosas, enfim, que estão a ganhar dinheiro, apesar da crise, ganharam dinheiro, aumentaram a sua cota de exportação, que têm altíssima tecnologia, gente empreendedora, gente dinâmica, às vezes há um certo sentimento que nós temos cá em Portugal, que tudo é mau, que tudo funciona menos bem, que somos piores que os outros. Não, nós temos gente cá fantástica, empresas que estão a ganhar dinheiro, que são muito capazes, são gente muito dinâmica. E isso é bom, portanto, e depois aproveitamos e encontrei preocupações com o bem-estar dos colaboradores. Encontrei uma empresa em Braga que tinha um departamento de felicidade, foi quase um caso único, porque essa empresa, enfim, organizou-se para ter um departamento de felicidade para os seus colaboradores. e encontrei soluções variadas em diferentes empresas, não tão organizadas, mas com essa preocupação é uma coisa nova. E então decidimos organizar junto com a Conferência do Distrito, que é uma espécie de um congresso onde reúne os rotários do país, do distrito, mas também do país. E decidimos organizar esse fórum sobre a felicidade com uma nova cultura empresarial, com empresários e depois com o professor Dr. Daniel Bessa, que fez as notas finais desse fórum. E foi muito interessante perceber as diferentes dinâmicas das diferentes empresas sobre essa preocupação sobre felicidade. E há conceitos que podem ser fundamentais para o sucesso de uma empresa. Bom, mas não só na perspectiva, houve aqui duas questões, uma que até o professor Daniel Alvesa ter a oportunidade de comentar, que estão relacionadas, uma, a felicidade não não só na perspectiva de que as empresas tratem bem os seus colaboradores para que eles produzam mais, é evidente que isto é uma consequência, quando nós nos sentimos bem, naturalmente estamos mais envolvidos e produziremos mais, mas não pode ser esta apenas o espírito, mas sobretudo que a felicidade possa ser, nós passamos muito tempo nas empresas, temos todos funcionar como uma comunidade e esses valores humanos têm de sobressair e depois todos beneficiamos com isso. Muito obrigada por ter estado connosco, bom dia.